Agora a gente vai continuar nessa vibe de boas energias para falar de um assunto bem interessante que é a constelação familiar. É uma técnica reconhecida pelo SUS e faz parte do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E para a gente entender como funciona, eu vou conversar agora com a Eugeandra, que é terapeuta holística. Tudo bem? Tudo bem, Flávia. Na verdade, para você que não acompanhou, a gente começou essa conversa, mas não deu tempo, então muita gente em casa ficou com dúvida e a gente convidou a Eugeandra para voltar e te ajudar, que eu acho que tudo que é para o bem, para a gente viver feliz, numa boa energia, tudo vale, né? Tudo que é para abrir caminhos, para que tudo fique mais leve. E a constelação familiar é isso. Como funciona? É botar as coisas em ordem. A constelação familiar, Flávia, ela fala justamente familiar da família, de todo o nosso sistema familiar. Então, a gente vem do nosso pai e da nossa mãe. Então, a gente carrega esse sistema dos dois lados, né? E só que a constelação, ela traz coisas que, na nossa família, a gente vai levando coisas positivas, crenças positivas e também algumas crenças negativas, algumas dificuldades. Por exemplo, uma dificuldade num relacionamento, dificuldade com prosperidade. Então, a gente carrega muita coisa do nosso sistema. A gente repete o comportamento? Exato. A gente repete comportamentos, a gente repete um padrão. Ah, meu pai, um exemplo, meu pai se separou da minha mãe, então eu também vou me separar. A gente acaba repetindo e dentro da constelação fala que a gente, às vezes, repete padrão por amor, por se sentir pertencente à família. Então, a gente vai repetindo. Só que a constelação familiar, ela traz isso para que a gente olhe, para que a gente possa fazer diferente. Antes da gente explicar aqui na prática como funciona, explique para o pessoal de casa que é uma terapia e não tem relação alguma com nenhuma religião, né? Não, é uma dinâmica, uma forma de a gente trazer o nosso, trazer para o inconsciente aquele problema que a gente tem na família, aquela dificuldade do nosso inconsciente para uma forma externa de se olhar. Então, é uma dinâmica simples, fácil, só que a gente vai trazendo muita intuição daquilo que a pessoa vai falando, relatando, a gente vai percebendo e a gente usa muito o sentimento, é muito o coração que vem aqui. Até porque quando a gente está inserida no conflito, eu acredito que a gente não perceba mesmo. E assim, quando a gente coloca tudo aqui na mesa, vamos dizer, eu acho que a gente fica de fora, é mais fácil de enxergar. Exatamente. E essa é a função, a gente enxergar, acolher aquilo e olhar sem sentimentos ruins. Foi como foi, como tinha que ser. Como que acontece, por exemplo, a pessoa procura a terapeuta que faz a constelação. Ela conta o conflito. Isso, a pessoa chega com um tema. E geralmente o tema da constelação... Tem que ter um foco. Exato. Tem que ter um foco. Ah, eu não aguento, eu tenho muita dificuldade com a minha profissão. Eu não sei para onde eu quero ir, eu tenho vários caminhos e não sei qual seguir. Eu tenho muita dificuldade em relacionamento, não consigo me relacionar com ninguém. Daí, qual é o objetivo da constelação? Ver a dificuldade dentro do meu sistema familiar, de onde vem? Vem por parte do pai ou vem por parte da família da mãe? Porque na família da minha mãe realmente já vem muita gente que tem dificuldade de prosperar na profissão ou de relacionamento. E sabe que você comentando isso, vem à nossa mente o que a gente escuta. Outro dia eu escutei uma pessoa falando o seguinte, eu não vou casar. Na minha família ninguém casou. Isso. Ou quem casou separou. Exato. Ela está repetindo e está acreditando que de repente aquilo não é para ela, mas só porque as tias... Porque não deu certo lá, então para mim também não vai dar certo. Então, eu acabo repetindo. E a constelação pode trazer isso, né? Por que eu não quero casar? Por que eu tenho medo? Então, porque aconteceu isso na minha família e a constelação, ela vai trazendo isso através do que a pessoa vai falando, através dos movimentos. E aí, então, a gente vai trazendo clareza. Ah, foi por isso, então. Mas que bom que eu posso seguir o meu caminho e fazer diferente. Então, a pessoa que faz constelação, por exemplo, ela pode quebrar aquele comportamento ruim da família e não passar isso para frente, né? Para o filho ou para a filha que ela vai ter no futuro também. É exatamente isso. Quando a gente olha, a gente usa isso, mas a gente quebra e assim a gente pode seguir. Que legal. Olha só, daqui a pouco a gente vai continuar falando mais deste assunto. Aí o Giandra vai continuar com a gente. Vocês vão entender por que os bonequinhos estão aqui, como que essa dinâmica funciona. E se você tiver dúvidas e quiser participar, fazer uma pergunta para a nossa terapeuta, ela vai continuar com a gente e no próximo bloco ela responde. Combinado? Combinado. O nosso telefone é 991015372. A gente continua aqui no programa de hoje falando de constelação familiar com a Eu Giandra, que é terapeuta holística. E agora ela vai explicar para a gente quais são as regras. Isso. A gente fala que são leis sistêmicas. As leis sistêmicas da constelação, então. Que é algo bem importante para quem está em casa poder perceber. Algo que é super importante. Toda família existe uma ordem. Tudo existe uma ordem na natureza. E uma hierarquia. Então é muito importante que toda família respeitem as ordens. Exemplo. Existem os meus avós. Que existem os meus pais. Que existem eu. Então quem veio antes. Então toda família é muito importante que se respeite essa ordem. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que aqui tem a vovó, o vovô. E eu vou pegar uma bonequinha aqui e a vovó. Mas o que acontece? Às vezes o filho, ele quer estar na frente dos pais. Então está desrespeitando essa ordem de hierarquia. Só isso aqui já vira bagunça na família. Começa o conflito. Começa o conflito. Outra coisa que é bem importante. Sabe aquela família que tem gente que não quer fazer parte ou que é excluído? Existem famílias que não... Ou a pessoa bebe, ou a pessoa usa álcool. Então ela não pode pertencer. Ela é excluída. Todos devem pertencer à família. Então na Constelação Familiar Sistêmica a gente traz muito isso. Que todos devem pertencer a este lugar. Quando alguém é excluído, aqui gera uma bagunça. Precisa ter essa ordem. Uma outra ordem é a ordem de dar e receber. Se eu dou, eu recebo. Se eu recebo, eu também dou. Tem gente em casa que com certeza vai se identificar. Eu dou muito, mas nunca recebo. Às vezes eu só recebo e também não dou nada. E às vezes a gente entra num conflito de que... Ah, eu cuido muito do meu marido, mas meu marido não cuida de mim. Ou eu cuido muito da minha mulher, mas ela não cuida muito de mim. É importante ter esse equilíbrio. Porque às vezes quem doa muito também sufoca quem recebe e quem recebe acaba indo embora. E sabe que eu estava pesquisando sobre o assunto para trazer aqui para vocês. E eu fiquei surpresa porque já faz alguns anos que a Constelação Familiar é utilizada na justiça. Para a resolução de conflitos também, né? Isso, para a resolução de conflitos pequenos é porque a Constelação tem um movimento que é rápido e que ele é visível. E que realmente o conflito se torna mais leve. As coisas começam a fluir na vida da pessoa. E não só da pessoa. Eu acho super interessante a Constelação porque quando eu faço Constelação para mim, eu não estou falando só de mim. Eu estou falando de toda a minha família. Então não é só para mim, é para o meu sistema inteiro familiar. Então a Constelação, ela tem isso de trazer resolução de conflitos e deixar as coisas mais leves para que cada um esteja no seu lugar, onde pai esteja na frente de filhos e filhos estejam atrás. A gente tem que manter uma ordem e uma estrutura. E sem essa ordem e sem essa estrutura, vira uma bagunça. Então por isso tem que ter esse respeito. Produção, tem a participação do nosso público? Pode colocar. Amila, eu acho que não tenho sorte nos relacionamentos e nem casamento. O que fazer? Então dentro da Constelação Familiar a gente pode escolher um tema que ela pode constelar relacionamento. E dentro, vamos por aqui que ela escolheu relacionamento. Aqui está o relacionamento, a gente coloca o papai e a mamãe. Às vezes a gente pode ter uma dificuldade aqui de se relacionar. Talvez eu tenha dificuldade de me relacionar com meus pais ou com a minha mãe. E dentro da Constelação a gente vai vendo de onde vem isso. E é muito importante que a gente aceite os nossos pais exatamente como eles são. Retirando todas as expectativas que a gente tem perante a eles. Porque uma coisa que a gente tem que ter no nosso coração é que nossos pais nos deram a vida e ponto. E isso que é super importante. Então a gente ter essa gratidão e amor pelos nossos pais. Então às vezes a gente tem muitas expectativas aqui em relação com os nossos pais, pelo amor que eles nos deram e a identificuldade de se relacionar. Então é bem importante trabalhar papai e mamãe para trabalhar esse relacionamento. Tem mais a participação do nosso público? Tem outra produção? Tem. O recadinho da Tânia. A Constelação Familiar pode me ajudar com problemas familiares que tive na infância? Sim. Sim. Muito. A Constelação Familiar ela vai... A gente pode colocar essa criança interior dessa pessoa, colocando os pais dela e verificando a própria constelação, o próprio movimento do que a pessoa vai sentindo, Flávia. Ela coloca o sentimento dela. Às vezes ela é uma adulta, mas ainda se sente pequena. É muito interessante, porque às vezes a pessoa escolhe um bonequinho que representa ela pequeno. Porque eu mando a pessoa escolher. Então aqui está a mamãe, aqui está o papai. Ela é adulta, mas ela se coloca como pequena. Às vezes na frente dos pais ou às vezes atrás. Então a gente... A constelação traz essa dinâmica para a gente observar. Observei, tomei consciência e agora eu posso fazer diferente. E está em ordem. É maravilhosa a constelação para isso. Que legal. Muito obrigada pela sua participação. Hoje a gente teve tempo, eu acho que a gente conseguiu explicar bem para o nosso público de casa. Tá bom? Obrigada.